Estamos aí né, programa rendendo esse bloco inteiro Vamos pro... Vamos, são meio dia e 37 Eu sei, mas você sabe né Vlamir chegou, Vlamir show Vlamir show Vlamir show Então vamos lá, vamos lá, solta a vinhetinha aí Começa agora a resenha Ó, deixa eu falar uma coisa muito bonita que foi feita nesse programa Que foi a história de doação de órgãos né Que a gente abordou esse assunto Exato Do Faustão Do Faustão, né O Fuzil fez essa matéria E sensibilizou a turma É uma forma da gente divulgar isso E estamos de volta na programação da Rádio Jovem Isso Na resenha Isso Falando sobre o Fausto Silva Não sei quem acompanhou Mas ele saiu muito emocionado Ele deu uma entrevista E desabafou Primeira coisa Os caras estão enchendo o saco O Faustão voltar pra televisão É E ele não quer voltar pra televisão Acabou de ser operado, cacete Sim Não tá com cabeça Não tá com cabeça e não tá afim Porém, ele homenageou muito O ex-jogador que fez a doação Da Várzea de Santos Sim Que é o Fábio Cordeiro Então abraço pra família do Fábio Cordeiro Você já viu, acredito, o depoimento do Faustão É muito emocionante Vou colocar um trecho Pra gente celebrar o Faustão e a saúde dele Vai lá, Fausto Comunicações A primeira Agradecer as manifestações De milhões de pessoas Rezando Fazendo mandingas Torcendo pela minha recuperação Tô com a voz ainda assim Que eu fui entubado Mas tá recuperando Já tô andando Terceiro dia depois Que eu fui operado Esse gaiota é um monstro Não sinto nada Nenhuma dor Tô completamente recuperado Boa, Faustão Boa Boa Força, Faustão A gente admira demais o trabalho E aproveitar aí Esse negócio aí Que tão falando De doação de órgãos É o seguinte Porque, pô Você vê lá A gente tava conversando aqui Com o secretário E ele tava falando o seguinte Fígado São milhares de pessoas na fila Sim Milhares de pessoas na fila Então, se você puder Porque precisa ter uma autorização Da família É complicado isso aí Porque não é qualquer um Você tem que ter só A sua morte Não pode ter a morte cerebral Então, ele é muito É complexo Mas as pessoas É a morte cerebral É com a morte cerebral Com a morte cerebral E os órgãos Os órgãos Funcionamento Isso, ainda tão funcionando E ainda tem o tipo de sangue Então, quanto mais gente puder Colaborar Mais a pessoa anda E sabe que curioso também Aumentou 30% das doações Depois dessa história aí Do Fausto Silva aí Muito legal Maravilhoso Parabéns A gente se emociona Ó o Faustão com o Pelé Santista O Fausto Começou na Jovem Pan Essa época ele era conhecido Como Baleia Igual o Grande Baleia Ele era o repórter de campo Da Jovem Pan Da Jovem Pan Acho que ele é um craque também Na comunicação Porque ele é o cara do rádio Veio daqui Muito legal Posso chamar o Ulysses Campbell Você tá com saudade do Ulysses Campbell Mulheres Assassinas Claro Parece que ele tem um furo aí Boa tarde Depois de Mulheres Assassinas Nós temos as mulheres gravidíssimas Isso mesmo Suzane Tá grávida Nos últimos tempos Ela se relacionou Com dois homens Um amigo de faculdade E outro médico E conheceu O médico ela conheceu no Insta Pelo que eu investiguei Lá em Tremembé Suzane está morando Com o médico Em Bragança Paulista E faz passeios diários Ao redor do Lago Central Da cidade Suzane Está esperando uma menina Já pensou no plot twist Mas isso é uma piada Que eu vou deixar pro galera Gente boa Matou os pais Com um taco de beisebol Cara Dormindo Curioso né Agora ela Não Gente finíssima Pessoa do bem Matou o pai e a mãe Com um taco de beisebol Porque o pai não era bonzinho E você sabe qual que vai ser O nome da filha né Como é que vai Isabela É Isabela É sério É homenagem a Nargão Sério Não Não é homenagem Mas é Isabela Falaram Mas não é homenagem Cuidado Ok ok A Bete fez uma piada sensacional Falou assim Só espero que a menina Não puxe a mãe Putz Muito bem O que mais Vamos lá Deixa eu te fazer uma colocação Você trouxe aqui A história da prefeitura De São Paulo Qual história O Boulos estava muito bem Porém existe uma reviravolta Nessa história Boulos Boulos está na frente A prefeitura de São Paulo A corrida da prefeitura De São Paulo Começou a pesquisa Do Datafone Olha como ele já está Parando a barba Porém O Guilherme Boulos Do PSOL Está com 32% E aí vem a história O Ricardo Nunes subiu Do MDB Está com 24% E essa vantagem do Boulos Pode parecer confortável Emilião Mas não é Porque existe um certo equilíbrio De força entre O candidato da direita E da esquerda Por que? O Boulos tem 32% Ricardo Nunes tem 24% Mas Um candidato direita Como o Kim Kataguiri Que ele também está lá aparecendo Tem 8% E aí é um possível Segundo turno Pode ir para Nunes Então tudo que você falou Do Boulos A batata também tem 11% A batata está lá embaixo A batata está com 11% A batata está em terceiro E o Kim com 8% Pelo amor de Deus Mas o que acontece Possivelmente Segundo turno O Poit está com 2% E o Nunes cresceu Até a história Com o nosso querido Nico Que pode ser o vice Não, mas tem que esperar Mas a gente está falando Mas já começa as prévias Já começa O Nunes Para quem não acreditou Está aí, bichão Bom, você quer mais dinheiro? Mas para o amor Está recapiando tudo E para o amor Realmente ser realizado Boulos Boulos Eu também concordo Para o amor ser completo O amor completo Claro Mas o Nunes está Recapiando o São Paulo inteiro O Nunes está com bi Milhões É Na carteira Se eu fosse ele Aumentar o futuro O que mais o professor? Já a professora Vamos professor? Você quer ir para o professor Com o dia 42? Você não vai ter participação No caso Então vai lá Mais uma Está gostoso? Mais uma Na sexta-feira Sexta-feira Você vai fazer mais leve E hoje ele também Talvez não esteja tão afim De participar Está animado Deixa eu falar um negócio Para vocês Vem mais dinheiro Aí do Sim, claro Ele está negociando Mais dinheiro Com o Centrão Em meio a reforma Ministerial O Planalto A cúpula do Congresso Fazem acerto Sabe quanto? Envolvendo Dois bilhões Para turbinar a pasta E órgãos que canalizam Emendas As emendas a gente já conhece As emendas já foram Liga pro Lira Foi 27 bi É isso? Mas já? Ao todo, Samy 27 bi Eu acho que é Se não me engano É de longe Disparado Que mais liberou Emendas Mas gente Fica tranquilo Que é dinheiro para pobre Pobre vai ficar muito rico Vai nessa É tudo para pobre Não é Não acha que é dinheiro Não acha Que esse dinheiro Que eles estão fazendo Olha a carreta Olha a carreta Vai ou não vai? A carreta está Meio que afundando Você vê lá Professor Samy Dana Daqui a pouquinho Evidentemente vai falar Do PIB O PIB que foi Pibinho Saiu o Pibinho fraco Pibinho fraco O agro já deu uma O agro fascista Não ajudou O agro foi O agro fascista Não ajudou Já deu uma recuada E aí o PIB Já deu aquela Opa Mas o ponto Que vocês colocam aqui Que eu acho interessante É que é preciso arrecadar E mais uma ideia Para arrecadar Mas arrecadar onde? Modernizando Você está com saudade Da raspadinha, milhão? Agora é a raspadinha A turma do MEI A turma do MEI Ixi Agora entrou na turma do MEI É entrar para os pequenos Empreendedores brasileiros Olha lá Olha o céu Roberto Carlos Marcelo Marcelo São tantas emoções Um dos maiores diretores Da emissora Bem Classic Pan Vamos tudo para Classic Pan Dia 7 de setembro Vamos fazer o programa lá 76.7 Se você não tiver A faixa estendida Tem os rádios agora Tem a faixa estendida A gente vai estrear lá Nós vamos para top número 1 Vai ser a emissora Lógico Olha o Vlamir Daqui a pouquinho o Vlamir Fique ligado aí na programação O que mais? Vamos para a economia? Vamos